Desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade até os Jogos Olímpicos da Era Moderna, a história do maior evento esportivo do planeta é rodeada de símbolos. Tocha, bandeira, hino, lema, chama, louros, medalhas, pira, ufa... Se você costuma se perguntar qual é o significado de tudo isso, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te contar tudinho. Eu sou o Lucas Kendi e se você gosta de esporte, quer saber mais informações sobre mais modalidades olímpicas, já se inscreve no canal, também vai dar o sino, assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? Certamente o elemento mais significativo para a história dos Jogos Olímpicos é o fogo. Para o povo grego, que deu origem a diversos eventos esportivos há mais de um milênio, a história da humanidade está atrelada ao fogo. A lenda conta que um cara chamado Prometeu roubou o fogo das mãos dos deuses gregos e o entregou aos homens. Seria essa a explicação de os seres humanos serem mais evoluídos do que outros animais. Durante os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, as chamas ficavam acesas nos templos de Zeus e Hera. Mas essa tradição só voltou à tona apenas na nona edição dos Jogos da Era Moderna, realizados em Amsterdã, 1928. E se atualmente existe um mistério danado para saber quem será o grande atleta a acender a Pira Olímpica, lá na Holanda ela foi acesa por um funcionário da companhia elétrica mesmo. Bom, o fato é que realmente a tradição pegou e a chama olímpica sempre fica acesa enquanto rola a Olimpíada. Aliás, olha eu aí, com uma mãe e um amigo tonto nessa foto bem distorcida prestigiando a Pira Olímpica no centro do Rio de Janeiro. Saudades Rio 2016. Para completar a relação com o fogo, a galera inventou esse rolê de revezamento com a tocha olímpica. Em toda a edição, ela parte da cidade grega de Olímpia, onde eram realizados os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aliás, eu fiz um vídeo que conta direitinho essa história, é só clicar na bolinha lá em cima para conhecer melhor. Mas esse negócio de acender a tocha na Grécia não é uma tradição grega. Na verdade, se prepare, hein? Essa parada tem origem na Alemanha nazista de Hitler. Pois é, foi nos Jogos de Berlim em 1936 que essa tradição começou. O revezamento da tocha foi uma ideia de Kau Dien e fazia parte da propaganda nazista. Tenso, né? Então, melhor mudar de assunto. Vamos falar agora sobre um dos símbolos mais conhecidos do mundo, a bandeira olímpica, composta pelos anéis olímpicos. Essa ideia partiu do próprio barão de Coubertin, o Fera que idealizou os Jogos Olímpicos da Era Moderna e foi o primeiro presidente do Comitê Olímpico Internacional. E nada melhor que as palavras do barão para explicar este símbolo. Abre aspas. A bandeira olímpica tem fundo branco com cinco anéis entrelaçados no centro. Azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Esse desenho é simbólico. São os cinco continentes unidos pelo Olimpismo, enquanto pelo menos uma das seis cores aparece em todas as bandeiras nacionais do mundo no presente momento. Fecha aspas. Foi assim que o barão explicou em texto publicado em 1931. A primeira vez que o francês utilizou o símbolo dos anéis foi bem antes, em 1913, em uma carta timbrada. Mas a bandeira só apareceu em uma edição de Olimpíada na Antuérpia, em 1920. E você sabe dizer qual anel representa a América do Sul? Tempo! Acabou o tempo já. É o vermelho. Hora de falar sobre o lema olímpico. É outra parada que tem ligação com o barão de Coubertin. Na verdade, foi bolado por um amigo dele, o reverendo Henri de Don. Bom, o lema é Sítios Altos Fortes, que significa mais rápido, mais alto, mais forte. Pode soar competitivo pra caramba, mas na verdade significa uma mensagem de superação pessoal, um incentivo pra que cada atleta tente melhorar o desempenho. Você sabia que os Jogos Olímpicos têm um hino? Pois é, vou soltar aí pra vocês ouvirem. Zueira. O hino das Olimpíadas é bem mais antigo, tá tocando aí no fundo, e foi composto já para a primeira edição dos Jogos, Atenas 1896. Ele foi composto pelos gregos Spiro, Samara e Kosites Palamas. A execução do hino é obrigatória em todas as edições dos Jogos. E se você quiser saber a letra, cola no meu Instagram que eu vou postar, tá bom? Arroba o Lucas Kinge. E pra encerrar, nada melhor do que falar sobre premiação. Certamente você já ouviu falar sobre os louros da vitória. Essa é mais uma parada que vem da Grécia Antiga. Nos jogos disputados naquela época, os vencedores das provas recebiam uma coroa de ramos de oliveira, pinho ou louros. Além disso, os espectadores arremessavam flores e amarravam fitas vermelhas na cabeça e nas mãos do campeão. A premiação de medalhas começou na primeira edição dos Jogos da Era Moderna, Atenas 1896. Mas naquela época, não tinha medalha de ouro. O vencedor ganhava a prata, enquanto o segundo colocado ficava com a medalha de bronze. Daí em diante, os outros participantes recebiam apenas uma medalha comemorativa. E se você ficou comigo até o final, também merece uma medalha. Mas como eu ainda não tenho dinheiro para bancá-la, te dou meu muito obrigado. Forte abraço, se cuida, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.